O que você quer fazer? Eu acho que até que não... Encho um pouco aquele lado normal Se você ficar um pouquinho sensível Eu não fiz leinagem hoje também Que não vai dar tempo, né? Mas amanhã eu faço Porque eu fiz no Natal da Vila e agora já estou na fase de fazer só do ar E cara... Gostou? Muito bom Muito lindo Eu amei Você tem noção Você tem noção do que aconteceu hoje Na minha vida, né? Quantos anos eu espero por isso Não posso contar e deixar só daqui a 6 dias Vamos correr pra Virgínia? Agora, agora Coloca, coloca Música nova Ela colocou sim Brasil Círculo Luak Luak Turma Isao Iiu Juana Fica Apa Puixo Boixo massa No Espírito Não, tá combinado. Você vai entrar depois, né? Não, eu já entrei.